E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Kubo, voltamos com mais uma gameplay de Diddy Island E vamos lá, se não me engano a missão que nós temos que fazer agora é no helicóptero que caiu Deixa eu vender alguns itens aqui O que é esse? Vamos... Vou pegar a skill. Vou pegar esse daqui. Eu não tinha dado conta, mas... Vou comprar um pouco de magic kit. Vou dar uma... Algum problema grande. Esse tipo de item quebra o nosso galho. Então, vamos lá. A missão que nós temos que ir é... Black Hawk Down. A gente vai usar o... Carro simples. Não que não deve usar o caminhão, mas... Eu acho que a visão dele para dirigir é ruim. Eu já acho que os carros... Pequenos... Um pouco inconveniente. Esse jogo... Se você e os amigos também tiverem... Vocês conseguem jogar... Juntos... De maneira online. Ainda? Acho que é uma coisa importante de ser dito. Sabe que eu não tinha dado conta? Eu podia ter ido... Na viagem rápida... Direto... Aqui para... Para o farol. Mas... Já que estamos... No rolê de carro... Eita... Meu Deus, bugou. Aí... Onde eu colocou isso? Onde eu colocou isso? Vamos em frente... Eu vou... Deixar também... Equipados... Molotovs... Aqui em cima... Apareceu alguma coisa melhor... Aqui em cima... Tá melhorando... Tá nível 11... Aqui em cima... Lembrando... Que sempre prestem atenção... No nível que vocês estão... Com relação também ao nível do... Tudo no level 3... Então os zumbis estão todos no level 13. Na verdade as armas que eu estou usando já estão ficando bem defasadas. Para lutar contra eles, tá? Eu não vou entrar aqui agora porque a gente vai voltar aqui. Para acabar com a missão. Ah, já me toquei de onde a gente está. Agora a gente vai conhecer... Os zumbis. Os zumbis que explodem. Os suicidas. E eles têm uma capacidade de... Dizer algumas poucas palavras. Bem que... Se a gente for atacado por eles é... Um hit kill. Um hit kill. Um hit kill. Um hit kill. Cuidado. A melhor forma de lidar com eles é isso, tirou de longe, recupera a arma e esqueça. A gente vai indo pra lá, na hora que a gente tiver voltou, essa zumbizada toda aqui vai tudo levantar, então tome cuidado, dava pra ter ido pela água também, mas... ...e o meu nome é Nicolai. Como você pode ver, este pedaço de f*** de helicóptero que me levou de fora desta isla e cria. Figures, não era russo. Precisamos sair daqui, meus amigos. Pessoal, este lugar vai se esforçar com essas coisas. Antes de nós criaçamos, eu vi um bunker na praia. Uma vez dentro, seria um ótimo lugar para nos esconder. Muito defensivo. Infelizmente, está envolvido por aqueles inimigos infectados. Se você puder nos levar ao bunker, eu garanto que eu te levará de fora desta isla. A gente tem que proteger ele. Aconselho a ir na frente. Por causa destes zumbis que vão aparecer aqui. Não, 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 não. Não vai mais. Olha, este cara sempre acaba caindo lá, na hora que está pegando fogo e tudo. Não, eu tomo mais dano pelo fogo do que pelos zumbis. Mas, fazer o que? Não. Quebra-lhe. E a espécie. E a espécie. Cê que chamou-se. E a espécie. O que é que eu vou falar, mas a melhor arma do jogo é a Makatana. Ela é igual essa daqui, se considerada amarelo, que é uma arma épica, e ela é a melhor arma do jogo para mim, a gente consegue colocar ainda mais uns extras nela? Nossa, perfeito. Obrigado, meus amigos. Aqui é um pouco de coisa para os seus problemas. Então, pegamos esta arma aqui. Mais um ID card. Talvez há algo aqui. Normalmente, eu ia chamar os meus amigos logo depois da caixa para me pegar em alguns minutos. Mas o meu telefone também foi, infelizmente, destruído. Eu preciso de você ir para a cidade. Encontre o meu restaurante, Café Kiel, e diga o Sergei para lhe dar um telefone. Traga-o para mim, e nós vamos sair desta isla de mal em não tempo. Interessado? Claro que a gente está interessado. Eu vou fazer o meu melhor. Bom, bom. Dê-lhe esse ring. Ele vai saber que você veio de mim. Agora, vá. Ok. Vamos subir aqui primeiro. Não vou pegar ainda também. Ou talvez eu pegue alguma coisa só para vender. Vamos aqui. Olha aqui. Brow School. Lembra que eu falei que tem umas caveirinhas escondidas no jogo? Apoio doze. O que eu tenho aqui? Nível sete. Vou dropar essa e deixar guardado no lugar. Nesse lugar... Vamos lá. Onde está? Onde está? só para constar para conseguir chegar nessa parte que tem que entrar naquele tunelzinho tá rodada mesmo a gente vai sair aqui só que aqui a gente saiu atrás se a gente quiser e de novo só apertar aqui a gente saiu de novo aqui pela outra saída ok a gente desbloqueou essa parte então a próxima missão é voltar lá para sinamói ainda a gente não completou finalizar aqui tem uma viagem rápida então a gente vai lá passar informação para o chefe do lugar tranquilo a gente vai lá a gente vai lá vamos lá é um estudo poderoso mas precisamos transformá-lo a ser um tanque precisamos reenforçar e torná-lo inestampável você está a fazer isso? eu verá o que eu posso fazer bom é um workshop não longe da casa de luz você vai encontrar o que você precisa Você sabe como rodar? Vamos apenas prestar que os mecânicos ainda estão vivos então, precisaremos encontrar alguém de outro. Mas isso nós vemos no próximo vídeo, beleza gente? Para quem estiver curtindo por favor deixe seu like, se não for inscrito se inscrevam no canal para não perderem nenhum vídeo. Se quiserem deixar um comentário, com alguma dúvida, dica ou sugestão fiquem à vontade. E é isso aí, muito obrigado, valeu, falou e até mais. Tchau tchau.